A CIDADE NO BRASIL A aceitar ordens de um bando de gente que nos quer pôr no olho da rua, deslocar esta fábrica para outro sítio qualquer. Há três ou quatro ganchos que estão ali em cima a mandar esta merda, vão ser cheios de dinheiro e nós aqui. E esses ganchos que estão a dar cabo disto. Qual é o exemplo aqui? O que é que vamos fazer daqui? Os senhores não têm o poder de dengar a passagem à administração da empresa. Nós cedimos, não deixamos a casa. Os senhores decidem. Isto é facto uma ocupação. É uma ocupação. Abra-me-se. Abra-me-se. Não fomos causa da capa dos gorilas, só os gorilas da capa nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL